Tá gravando gente, vai, vai, vai Vai pra lá, tá gravando porra É verdade, macaco Que tamanho do buraco, mano Ó vai logo, tô gravando Vai, 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 vai Não tem coragem Não tem coragem Ele vai parar Vai, moleque Vai, macaco Pera aí, pera aí o 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